E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, hoje vou abrir, vou comprar todas as ofertas que apareceram dos Patifs, cara Vocês tão vendo que eu tô num lugar diferente aqui, estou num hotel, estou no Pará, mano, em Belém, muito top, vou fazer um evento aqui, vai ser demais Mas, vamos aqui, é claro, abrir aí a promoção pra ver o que vem aí de Patifs Sim, temos uma promoção nova, então vamos dar uma olhada juntos Mas antes, estou aqui na minha conta principal, Omega Squadron Z, isso mesmo, Clã de Acesso Se você precisa, já pode vir aqui, junto com a gente, já estamos em guerra ali, já fiz minhas coletas, já completamos todas as cartas, inclusive Então, tá bacana, rapaziada, mas é o seguinte, tá chegando a hora da gente poder aí ir pra guerra E eu já tô escolhendo meu deck, este aqui é um deck que eu tô montando, tem algumas cartas aqui que eu posso ainda utilizar, se eu quiser também Mas, a princípio, acho que eu vou com esse, galera, Golem, Príncipe, Bebê Dragão, aí eu trocando só umas cartas ali Mas, tá valendo, galera, então, vamos ver aqui, ó, tá rolando também a prática dos Patifs, né, mano Tá rolando a prática dos Patifs, eu joguei aí, dei três coroas até o princípio Então, vamos agora ver o que apareceu na loja Na loja, nós temos aqui algumas coisas, mas eu vou fazer somente algumas delas Temos aqui, ó, essa oferta dos Patifs e a recompensa ali, aquele desbloqueio da arena Pra poder ganhar um baú do Rei Lendário Mas, vamos abrir aí o baú de prata, igualzinho, né, mano, igualzinho Vamos lá, ouro, torre inferno e também barril de esqueletos Beleza, a gente vai comprar aqui as cartas, deixa eu ver Acho que mosqueteira vale a pena, vamos comprar mosqueteira aqui Já foi, tem também Mega Servo pra comprar, também vale a pena demais E aí também tem a máquina voadora, isso também é muito bom Cara, a outra oferta que apareceu na loja pra mim 250 gemas por veneno, não vou comprar não, rapaziada Vou guardar aqui minhas gemas para comprar o baú dos Patifs E aí a gente tem chance de ganhar muitos dos Patifs Vocês aí podem ter uma sorte aí, um bônus máximo Que pode vir aí comprando os Patifs Então, vamos ver aí, ó, porque é o seguinte Os Patifs eu não tenho desbloqueado, porque eu não consegui Eu tava viajando, tava de férias Então, não desbloqueei ele Então, agora é a hora de desbloquear e quem sabe botar A minha meta é botar no nível de torneio Essa é a ideia aqui, ó A gente tem chance de ganhar bastante Patifs Então, vamos torcer aqui Ó, já apareceu aqui, já vamos desbloquear Conseguimos Bônus, super bônus, mega bônus Bônus máximo Já na primeira ganhamos 288 Patifs, galera Beleza Máquina voadora E a última carta Caçador, tá bom Perfeito, perfeito Muito bom Gostei das cartas Vamos abrir mais um Temos mais cinco para abrir, hein Ó, já abrimos um São seis possibilidades de abertura Vamos abrir então aqui Tem chance ainda de vir lendária Será que vem lendária? Vamos ver, né, quem sabe Ouro Agora vai vir mais cartas do Patif Bônus Super bônus Mega bônus Bônus máximo Novamente 288 Mais 288 Patifs pra gente Duas cartas agora Cura Essa eu não gostei muito E a próxima carta Balão Essa aqui eu já curti um pouco mais Oito balão Já ajuda bastante, né Então, vamos lá Terceira abertura de baú Dos Patifs, né Vamos ver aqui o que que vem agora Nessa terceira Vamos lá 750 geminhas E vamos pra cima Seis Cinco cartas, né Ouro mais cinco cartas Bárbaros Minipeca Tem também aqui mais três cartas Agora é a hora do Patif Vamos ver o que vem Bônus Super bônus É super bônus 160 cartas Pra gente Coletor de Elixir Quase indo pro nível máximo Também ali Bebê Dragão Oito Bebê Dragão Já deixando aí um pouco mais avançado Quase pra ir pro nível máximo Que é o que eu quero, né Vamos lá então Abrir aqui a quarta A quarta oferta Quarto baú dos Patifs Mosqueteira Mais uma carta aqui Goblin com dardo Agora vem os Patifs Vamos lá Vamos ver o que vai vir Bônus Super bônus Mega bônus Mega bônus 192 cartas dos Patifs Bebê Dragão Muito Bebê Dragão Rapaziada Isso já ajudou muito Estamos aí a ponto De botar pro nível máximo Mais 34 A gente já consegue Bom, vamos lá Tem mais duas Ofertas pra abrir Essa aqui a gente vai abrir No estilo Corta giro Cortando Vamos, vamos, vamos Ah, aqui tem que parar Porque é bônus Vamos lá Bônus Só bônus 128 E vamos aqui Beleza Já abrimos tudo Correndo Veio 3 mosqueteiras Muito bom Torre Inferno E guardas Também gostei desse baú Os baú estão vindo bacana Tô gostando das cartas Que tá vindo E agora A última oferta aqui Pra gente ver o que vem Bebê Dragão 3 Bebês Dragão Faltam 31 Pra ir pro nível Máximo Bônus Super bônus Mega bônus Bônus máximo 288 Na última oferta Dos Patifs Beleza Conseguimos 1300 e poucas cartas Coletor Elixir Mais um pouco Quase indo pro nível máximo E gelo Pra acabar com a alegria Não foi uma carta boa Essa última aqui Esse gelo Mas tá valendo Conseguimos Fechamos Compramos tudo Tudo adquirido Não temos mais Como comprar Esta oferta Dos baús Dos Patifs Vamos mostrar pra vocês aqui Os Patifs Vamos botar ele aqui No nível que der Vamos tentar botar Eu queria botar no mínimo Em nível de torneio Vamos ver se vai dar Vamos lá Patifs nível 2 Beleza Passamos no nível 2 Aqui é tranquilinho Gasta pouco Pouca carta E pouco dinheiro também Nível 3 Beleza Mais um nível pra eles Nível 4 Agora rapaziada Boa Já colocamos nível 4 Tem que chegar a um nível 9 Lembrando aí Vamos lá Nível 5 Agora Já foram mais cartas aqui Agora são 50 Nível 6 Beleza Tá dando certo Por enquanto tá dando certo Nível da Patifa ali Que legal Patifa e Patife Nível 7 Beleza Faltam dois níveis Pra poder chegar no nível de torneio Acho que vai dar pra dar mais um Beleza 20 mil ali Vamos lá Vamos lá Patifes Agora precisa de 400 Pra ir pro nível de torneio Nós temos Beleza Era 2 mil na verdade Agora é 4 mil Beleza Agora nível 9 É o nível de torneio Vamos colocar em nível 9 Estamos com a carta Já no nível de torneio Pra poder usar em desafios Então Valeu a pena Conseguimos Demos muita sorte Olha aqui Patifes nível 9 Nível 9 da Patife Nível 9 da Patifa Então Já conseguimos aqui No nível de torneio 1600 de vida Tem o O Patife Vamos ver agora O que que Cara O que que eu faço agora Sobrou geminhas Temos o Patifes No nível de torneio Tem ali meu bebê dragão Faltando 31 cartas Tá beleza Tá valendo Show de bola Gostei Aqui eu não vou comprar Essa oferta aqui Porque cara É carinha 32,90 Eu não vou pegar lá não Então É o seguinte A gente tem ali a sorte diária E tem a sorte de vir Bebê dragão E faltam 31 Pra poder ganhar Fechar né Então Vamos tentar a sorte Sobrou gemas Vamos lá 750 gemas Quem sabe Até ganha uma carta lendária Nessa sorte aí Tem também ali Foguetão Que é bom também Então esse baú aqui Tá valendo Vai vir uma carta aqui Da sorte Veio a Horda de Cervos Isso pra mim É ouro Porque eu já tô no nível máximo Agora Foguetão Boa sorte Show de bola Agora outra carta Agora vai Nossa vai vir lendária Bebê dragão Veio o Bebê dragão Oito Bebê dragão Faltam 23 E agora uma carta lendária Olha que bacana rapaziada Muito top né mano Meu que sorte hein Que sorte demais cara Consegui meu Bebê dragão E ainda vou ganhar Uma carta lendária Qual a carta lendária Vocês acham que eu vou ganhar Coloca aí embaixo Pra ver se você acerta Comenta aí que eu vou dar uma olhada Qual a galera que acertou Vamos lá então Vamos ver aqui Conhecer a carta lendária Bruxa sombria Veio realmente A do baú Da sorte Bruxa sombria Bebê dragão E foguetão Tudo do baú da sorte Veio o baú da sorte Todinho Vamos mais um aqui Só pra fechar Vai que a gente consegue Mais uma vez Bebê dragão Já ajudaria Ficaria faltando muito pouco Horda de Cervos É grana Beleza Tem foguetão E a próxima É da sorte Então vem 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 O bebê dragão Vamos lá Mais 8 Bebê dragão Agora faltaram 15 Pra botar pro nível máximo Maravilha galera Porque o bebê dragão Tá muito forte Tá em todo deck Tá aparecendo Então valeu a pena Ganhamos aí 16 Bebê dragão Ganhamos uma carta lendária Ainda colocamos Mais um monte De cartas do foguetão Também Valeu a pena Foi muito bom Gostei demais Valeu a pena essa abertura Valeu a pena a abertura Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido demais Eu tô aqui em Belém Tô aqui no Pará Se você é daqui Vai pro evento É feira de empreendedor Aqui do Pará No Sebrae Então vai lá Cola lá Que tá muito top Vou deixar aqui na descrição O link Se você quiser dar uma olhadinha Vai lá Vai ter um torneio lá pra galera Eu vou narrar o torneio lá Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo É um vídeo rápido Improvisado aqui Em Belém Daqui a pouco tô indo pro evento Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui!